Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Aqui quem fala é o professor Bassan e na aula de hoje nós vamos falar sobre escala de capacidade de armazenamento digital. Você sabe o quanto que ocupa de informação o seu HD, seu pendrive, seu celular? Por que que teu celular às vezes começa a dar uma travada depois de algum tempo que você comprou ele? Cada vez que você insere uma informação, passa uma mensagem, recebe um vídeo, uma música, ele começa a acumular essas informações. Então ele vai pesando ali dentro desse balde de capacidade de armazenamento que teu celular tem, teu computador e tudo mais. Eu vou mostrar a escalinha aqui agora para vocês, de como que é a escala e a evolução da escala de capacidade de armazenamento digital que nós temos, desde o início. Deixa eu dar um play aqui. Opa, travou. Meu computador também está repleto de informações, está lotado e por isso que ele está pesando. Então vamos lá, tentar de novo. Acho que eu vou ter que dar uma rodada aqui na manivela. Quem sabe se soprar não funciona, né? Então vamos lá. Opa, não é que deu certo? Então aqui nós temos a escala de capacidade de armazenamento digital. Olha só, nós temos do bit até o iota byte. O bit é a menor unidade digital que nós temos na informática, no meio de informações. Depois tem o byte, o kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, hexabyte, zeta byte e iota byte. Sabe uma informação interessante que o primeiro HD que nós tivemos... O que é o HD? Olha ele aqui. Esse é um HD. O primeiro HD que nós tivemos foi em 1956. Ele tinha aí exatamente 5 megabytes de capacidade. Ou seja, o tamanho desse balde, desse HD, era em torno de 5 megabytes. Sabe o que é 5 megabytes? É uma música aí de 3 minutos que você ouve. Depois passou um tempo, em meados de 1973, alguma coisa assim, começou então a surgir outro HD, que era o dobro da capacidade, 10 megabytes. Ou seja, duas músicas. Muito pouco, se você comparar aí com a capacidade de armazenamento que nós temos hoje. Sabe onde que nós estamos hoje? Aqui ó, um HD comum aí, nós temos em torno de 500 gigabytes, ou até mesmo HDs de 1 tera, 1 tera e meio. Um HD aí de casa, de um notebook comum. E olha só que interessante também. Como que é a escala de capacidade? Quanto que vale? Olha, 1.024 pelo anterior. Olha só a escalinha que eu estou mostrando para vocês. 1 megabyte equivale a 1.024 kilobytes. Por que não é 1.000? O computador trabalha na potência aí de base 2. Depois a gente vai fazer alguns exercícios nas próximas aulas. Vou deixar o card aqui em cima. Referindo à conversão de escala. E até mesmo como que você converte um valor binário para decimal. O que você utiliza? Mas vamos lá. E o que nós temos aqui? Vamos começar a colocar aqui em forma de música. Você gosta de música? Acredito que sim. Não importa o gênero. Mas, se você observar, por exemplo, 1 gigabyte. Quantas músicas caberiam em 1 gigabyte? Em torno aí de 200 músicas. Certo? E 1 terabyte? 200 mil músicas. Depois do terabyte é o petabyte. 1 petabyte equivale a 200 milhões de músicas. Hexabyte, 200 bilhões. Zetabyte, 200 trilhões. E 1 e outra byte, 204 trilhões. Um dado interessante para chamar a sua atenção é que, se você escutasse a música, na sua vida inteira, desde o momento que você nasceu, e vivendo aí a sua vida inteira, seus 90, 100 anos, nós não conseguiríamos escutar 1 bilhão de músicas. Imagina 200 bilhões de músicas. Então, nós temos que observar também o quanto de armazenamento que cabe dentro desse balde. O iotabyte, ele não existe. Ele está sendo estudado. Bem próximo aí, nós teremos ele já fisicamente para ser usufruído por grandes empresas e redes na internet. Porque o fluxo de informação é gigantesco. Se a gente observar também, tem um estudo que fala que 1 iotabyte, se a gente juntasse todas as informações pessoais, comerciais, tudo que você tem no seu computador, não daria 1 iotabyte. Ou seja, nós temos um fluxo gigantesco de informação no planeta, juntando tudo isso, não daria 1 iotabyte. Como que faria uma conversão? Eu vou deixar aqui o exemplo. Esse exemplo que eu estou deixando aqui é para como que faria essa conversão numa situação. Lá na sua empresa, onde você trabalha. Como seria essa situação para você entender até quando que você vai ter uma capacidade de armazenamento digital na sua empresa. Aqui a gente está falando apenas da capacidade de armazenamento digital. Mas também tem a transferência de informação, transferência de dados. Quando você está transferindo um dado de um lugar para outro, de uma faixinha para outra, da internet para qualquer lugar do mundo. Então, nós também temos a escala de velocidade. Mas vamos falar aqui da capacidade de armazenamento. Então, nós temos aqui que na sua empresa, você, todo dia, você registra em um pendrive. Imagina que esse pendrive está zerado, está formatado, está limpo. Você registra em torno de 50 megabytes de informação todo dia. Cadastro de cliente, ou seja, outra natureza. Vendas, vendas, estoques. Vamos pensar aqui em cadastro de cliente, ok? Então, todo dia você cadastra lá. E no final do dia, deu em torno de 50 megabytes de informação para essa operação. E agora, o que nós vamos fazer? Se você pegar esse pendrive, que tem, olha o tamanho dele. Ele tem 8 gigas de informação. Então, eu estou trabalhando unidades diferentes. A primeira coisa que a gente tem que tomar atenção é a unidade diferente. Aqui nós estamos falando de megabytes. E aqui nós estamos falando de gigabytes. Então, nós temos que transformar. Como que faz a transformação? Vamos agora no caderno. Então, nós temos aqui que todo dia é consumido 50 megabytes. E a capacidade do pendrive, que é o balde, são 8 gigabytes. Só que perceba que essa unidade é diferente dessa. Então, eu tenho que transformar ela, as duas tem que ser a mesma, né? Então, como que nós vamos fazer? Eu sei que pela escalinha, 1 GB é igual a 1024 MB, correto? Muito bem. E 8 GB? Bom, 8 GB é simplesmente um valor desconhecido. E aí, agora, faremos a regrinha aqui de 3, que x é igual a 8.192, o quê? MB. Megabyte. Perceba que agora nós estamos falando a mesma língua. Então, nós vamos prosseguir o cálculo. Sabemos também que todo dia, por dia, ele consome quanto? 50 megabytes, correto? E x dias, que é o enunciado, está perguntando quantos dias aí para preencher o pendrive, preencher esse balde de capacidade. Eu sei que o tamanho do balde é 8.192 MB. Só fazer a regrinha aqui. Então, nós temos 50x igual a 8.192. x é igual a 8.192, dividido por 50, porque está multiplicando, passa, dividindo. Então, nós temos agora que x é igual a 163,84 dias. Ou seja, em torno de 164 dias para preencher esse pendrive. Viu só que interessante, por quanto tempo vai durar esse pendrive? A pergunta que está aqui no denunciado. Quanto tempo vai durar? Foi dito aí na explicação. Então, as empresas que têm essa questão aí de preocupação em armazenar informações, até quando ela consegue armazenar, até quando ela vai ter essa capacidade de armazenamento das informações, para então ela se preocupar, ou até mesmo, uma projeção, até quando ela vai precisar de trocar seus equipamentos e tudo mais. Então, o fluxo de informação aqui foi bem rápido, bem sucinto. O fluxo de informação é muito rápido e é constante. A gente não consegue acompanhar. Eu quero pedir para você, se você tiver alguma dúvida, deixe os comentários aqui, logo abaixo ao vídeo. Peço a você que, se esse vídeo foi útil para você, clique aqui em curtir. Se inscreva no canal, que nós temos vídeos novos todas as semanas. Agradeço a sua atenção e deixo aqui o meu forte abraço. Agradeço a sua atenção e deixo aqui em curtir.